achou achou fimose em rei senhor fimose de fimose meeeeee o cara é brabo requisito pra entrar no clã ser fimose vou mandar a apple vou mandar a apple humm o cara tá canadinho aqui velho é ok faz de alto o arred eu prefiro tem na colada janela tem na colada janela peguei do sumo da flag só sobrou o bando da ai tô olhando o costa pode plantar se quiser tô olhando ia falar que só faltou o bando da fimose tá na ala a bomba foi plantada vai vim ai eu acreditou o respaldo está red com a melee isso essa meme está red vou achei legal tudo se move Vai lá, velho. Eu vou. Ah, tira o sal e o cara passa, velho. Não vai dar cara muito meio. Joga safe, joga safe que eu vou tentando pescar aqui. Pra não conseguir entrar. Ah, corta bem herbeiro, bem herbeiro. Ah, veio da onde, velho? Ah, veio da A. Ninguém marcou a A. Tem banheiro, cuidado. Ele pode descer o esgotinho também. Cadê você? Eu não tô achando. Achei. Nossa! Nossa, que mentira! Ah, mas ninguém olhou a A. Ai, molhou, velho. Normalmente eu fico de olho assim. Ai, corta não. Boa. Boa também, velho. Só o pó. Valeu, valeu, valeu. Tá, eu dou uma olhada na A. Beleza, agora veio 4 pá. Valeu, mano. Carnaval. Caiu o nerd aqui, mano. Ah, e a Smoke, mano. Quem que é? Tem que ir, tem que ir Ah, não deu tempo, cara, foi mal Tá na rampa Ele fez um passo na rampa, deu pra ouvir Olha lá, fone bom, hacker, hacker O Corvo me chamou de hacker, velho Não, você que é o youtuber, é nóis, mano Belo youtuber aí Não é estranho a pessoa chamar você de youtuber? Ué É estranho, porque não é, tipo, muito normal assim Nossa, tão na lixeira Tá na lixeira Opa Johnson é... parça Hacker puro Sério? Ah, mentira, não dava pra ver, velho Banheiro O jogo é muito doado, né? Você vê, o cara consegue te ver e você não consegue ver o cara Eu tava de fauna, não tinha ninguém na minha mira Tomei Hs Nossa, bate, cara Frente, 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 frente É, mano, mas tem que jogar, senão... Início da rodada Vou mirar aqui agora, ó Não tenho o costume de fazer isso Ah, não veio ninguém Ah, errei a bomba Peraí, peraí, não entra não, não entra não Boa, ó Na cara Ah, sério, mano, que jogo bugado Vixeira, vixeira, vixeira Nice, na cara 2 Duto acho que não tem, velho Tem na A, o cara falou O cara falou que tá vindo aí, não A, o cara desenhou essa setinha e eu entendi que era pro outro lado Mas não era pra aquele lado, era pro outro lado Peraí, peraí É que talvez ele mandou de acordo com o que ele tava telando Daí fica confuso pra quem tá Jogando, tá aqui na minha esquerda Tá aqui, mirando na sua frente Janela Ah, ele tá ali, ó Ele tava red ainda Ele tava red ainda Sim, ele ficou sem HP Nu Nossa, quanta gente Ah não, agora eu não vou ali não Mano, vai ruxar tudo, vai ruxar tudo aqui no banheiro Eu tava ali Tinha ali que enough Eu te abençoar... Não sei nem pra onde que foi pra minha bomba Tava puxando ela pra jogar e não. O nome do vídeo vai ser Osfimose. Será que dá problema colocar osfimose no nome do vídeo? Acho que não. Tem lixeira, tem lixeira. Onde? Pera aí, eu tento ajudar você. Ah, eu tomei da direita do bomb, velho. Lixeira, direita, bomb. Hum, tomou. Hum, matou da lixeira? Ajuda ele, ajuda ele. Nossa. Beleza, esse é corajoso. Sério. Nossa, não é cara. Como? Ele tá começando a jogar agora esse maninho aí. Ah, mano, a lixeira ali atrapalhou tudo, velho. Atirei e não morri. Eu vou tentar pescar. Pega um pouco recuado aí. Eu vou tentar pescar. Ah, pegou no ferro, mano. Ih, morreu. Não tem lixeira. Não tem lixeira. Também acho que não. Tem na janela, 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 janela. Tem na lixeira, tem na lixeira. Tem um sniper na frente da bala. Tá. Vai, Curvo, vai, Curvo. Faz o que eu tô pensando, faz o que eu tô pensando. Vai, vai, vai. Boa. Ah, plantou certinho aí, né? A cagada não é plantou. Eu ainda não posso. Tá. Boa. Dá uma olhada aqui. Boa, meu filho. Você é do clã do Johnson. Achei que você já teria visto. A gente já gravou com o Johnson, né? Boa, na cara. Ai, ai, tem cara aqui. Tem banheiro. Eu ouvi passo do banheiro, velho. Não sei se é seu. Mas eu tenho certeza que eu ouvi passo aqui, velho. Eu não sou malo. Aqui. Eu falei, cara. Eu não sou maluco, mano. Tanto não, Angel. Tanto não, Angel. Tanto não. Tanto não. A equipe Alpha venceu. Deixa comigo. Obrigada. Início da rodada. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Seu atleta. Vem lá. Aí, manda lá. Vem lá. Toma. Eu vou... Vou... . A equipe Brava vê-lo. Fechou. O problema é ele me dar um first, né? Ah, peraí que eu já... Sério? Boa. Me... Não é uma posição que Sniper costuma ir, né, velho? Aí ficou muito tempo... Ficou... Ficou muito tempo off, cai mesmo. Eu vi que tinha descido um ali, mas não acho que era dois. O outro fofo tá off. Aí em frente. Vai pra B, vai pra B. Deixa o cara e vai pra B. Isso, mano. Sobe, sobe, sobe. Planta, planta, planta. Me... Matou o off. A bomba foi plantada. Ah, não dá pra tirar a rampa. Passou. Vai lá. Vai lá. Tudo? Espera aí.